Música Arqueólogos da Unicap descobrem urna funerária indígena com mais de 500 anos. O objeto representa o primeiro registro da tribo Tupi Guarani em Pernambuco. A urna foi encontrada por acaso neste terreno em aldeia. O material continha ossos humanos e foi encaminhado para o laboratório de arqueologia da Unicap, onde está sendo estudado. Essa urna foi doada por uma pessoa que estava construindo um loteamento aqui na região de aldeia. E uma vez que nos chegou, passamos ao estudo da peça propriamente dita para saber de que se tratava. E conseguimos como resultado o fato de que se trata de uma urna Tupi Guarani, uma primeira ocorrência para o estado de Pernambuco. Os pesquisadores acreditam que outros objetos podem ser encontrados no local. Novas escavações estão sendo programadas pela equipe de arqueologia da Unicap. Inscreva-se. Obrigado.